Você, você sabe o que é o Raspberry Pi? Não? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele é um mini computador do tamanho de um cartão de crédito Ele é muito potente, gente, consegue fazer tudo o que um computador normal faz Um desktop ou um notebook Eu vou mostrar em mais detalhes na minha palestra que vai ocorrer entre os dias 9 e 14 de novembro Lá no site www.semanadolinux.com.br Lá irá rolar vários assuntos e temas interessantes de softwares livres e do mundo Linux E se você se interessou, entre lá e se inscreva É totalmente gratuito e você não paga nada, tá gente? Então, de novo, www.semanadolinux.com.br As palestras ocorreram entre os dias 9 e 14 de novembro A minha palestra vai acontecer dia 14 de novembro às 14 horas Que vai ser num sábado, beleza? Eu vou falar em detalhes sobre como funciona essa belezinha aqui, ó Ele é bem potente, bem interessante E tá ganhando mercado no mundo inteiro E ele é relativamente barato Então, ele é muito interessante Então, te espero lá, então As inscrições são gratuitas Valeu!